Oi gente, hoje vamos fazer uma saladinha com espinafre à moda japonesa. É uma receita super simples, super saudável, super nutritiva e deliciosa. Vamos à receita? Para começar, lavamos um maço de espinafre. Numa panela, colocamos um litro de água. E vamos adicionar meia xícara de chá de tsuyu. Adicionamos o espinafre e vamos aguardar a água começar a ferver. Começou a ferver, deixe em fogo médio por mais 5 minutos. 5 minutos depois, retire o espinafre da panela. E deixe esfriar. Depois de frio, passe ele para uma tábua e corte em pedaços menores. Transfere o espinafre para um piatinho. Você pode servir ele desse jeito que é uma delícia. Acrescentamos um pouco de rondashi. E uma outra opção, você também pode servir ele com shoyu. Bom, é isso pessoal. Uma receitinha simples, saborosa, fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. E fiquem com Deus! E fiquem com Deus!